Nós temos aqui um aumentativo que eu vou te dar alguns detalhes de prova, porque às vezes você não consegue entender que a prova pede alguns detalhes. Então, olha só, aumentativo, a palavra que indica o aumento do tamanho de algum C ou de alguma coisa. Existe um aumentativo, é lógico que você fala, professor, nem precisava dessa aula, isso aí eu já sei. Não, você não sabe. Não sabe, por isso você está me assistindo. É porque a gente está aprendendo junto, eu também estou aprendendo com vocês. Eu tenho aqui, então, a palavra casa. Bom, casa eu já sei que o aumentativo é casarão. Você concorda? Isso aí é fácil. Aí você tem que entender que existe um aumentativo que chama aumentativo analítico, é quando eu tenho duas palavras, tá bom? Esse caso aí é de casa grande. Casa grande é um aumentativo, sim, analítico. O aumentativo sintético, ele é casarão, tá bom? Então, quer dizer que casarão é uma palavra, é sintético. Analítico são duas palavras? Sim, aí nós temos essa ideia, porque se te perguntar na prova, assinale a alternativa que apresenta. Um aumentativo analítico para a palavra casa. Aí você, casa grande, porque vai ter lá, casa grande, casarão, casebre, casona, você, casa grande, porque tem duas palavras. Eu queria que você entendesse isso, porque eu preciso. Essa parte é essencial para você caminhar em língua portuguesa. Então, eu vou fazer isso, porque 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 eu vou fazer